Srs. Presidentes, Sra. Ministra, Sr. Secretário do Estado, cumprimento também as Sras. e os Srs. Deputados. Este ano de 2023 ficou marcado pelo estado de ruptura orçamental das Universidades Portuguesas. Neste sentido, a Universidade da Madeira viveu dificuldades acrescidas por força da sua condição ultraperiférica e por força da sua condição insular. Uma condição insular à qual o Governo da República, ao longo dos últimos anos, não tem mostrado grande sensibilidade. Aliás, tem sido o próprio Governo Regional da Madeira, muitas vezes, a substituir-se ao Governo da República e a garantir o normal funcionamento da Universidade da Madeira. E perante esta falta de visão estratégica do Governo Central, a Universidade da Madeira tem procurado financiamento por conta da internacionalização da sua instituição. Uma internacionalização, Sra. Ministra, que está também a ser comprometida pelo seu Governo, pelo Governo da República, pela incapacidade que tem revelado em garantir alojamento para os estudantes que se querem fixar na cidade do Funchal. O seu Governo ainda não cumpriu com a promessa da construção da residência universitária de São Roque, prometida no ano de 2022, e já prometeu, imagine-se, uma nova residência universitária na Rua da Carrara. Ora, Sra. Ministra, à Universidade da Madeira, os madeirenses não podem viver denúncios. Para terminar, Sr. Presidente, pergunto, só para concluir, pergunto, Sr. Presidente, até quando é que vamos assistir à falta de financiamento do seu Governo e para quando é que podemos ver as novas residências universitárias no Funchal? Sr. Presidente, muito obrigado.